Rui, estamos aqui na escola básica do Casal do Marco, estamos na última de nove sessões daquilo que nós chamamos interturmas, em que juntamos as várias turmas de uma mesma escola e temos turmas do segundo, do terceiro e do quarto ano, juntámos-las todas a ver até que ponto o programa está a ser aplicado da mesma forma e eles conseguem de facto juntar-se e atuar com a orquestra. E o programa que o Tocar Repar está a fazer, é o programa nas atividades de enriquecimento curricular? Não, é na área das expressões, portanto é para substituir as aulas de música, damos a aula das expressões. Mas fazem no tempo curricular? No tempo, no tempo letivo. Não é, é no tempo letivo? É no tempo letivo, sim, sim. E os professores do primeiro ciclo, o professor titular acompanha as atividades com os monitores? Também a parte dos professores titulares aproveitam também para aprender e para tocar. Isto é aquela por ser divertida, porque é estruturante e é enriquecedor. Claro. Portanto, há professores que gostam não só de acompanhar a evolução dos alunos, mas eles próprios de experimentar para ouvir a dificuldade que eles constatam quando pegam no instrumento. E hoje vamos ter aqui turmas do segundo, terceiro e quarto ano, total cinco turmas. Acho que é o último dia do terceiro período. É o último dia do segundo período. Do segundo. Exatamente. Depois, no final do terceiro período, o patamar sobe para o módulo que é inter-escolas, que é juntar turmas de uma escola com turmas de outra escola diferente. E depois o último, a última etapa é juntar as turmas com a orquestra toca-fave e eles sentirem aquela... Exatamente, a responsabilidade dos crescidos, de entrar para os crescidos, musicalmente falando, e não só... Nós no quarto ano temos alguns alunos que pertencem à escola, porque aqui no Seixal são 30 turmas no total. Vocês estão a trabalhar com 30 turmas aqui do Conselho. 30 turmas no Seixal e 11... 30 turmas de que anos? De segundo, terceiro e quarto. De segundo, terceiro e quarto. Do primeiro ciclo. E na moita temos 11 turmas, só do terceiro e do quarto ano. Pronto, é um projeto de continuidade. O futuro será aumentar o número de turmas de segundo ano e começar a propor o primeiro ano. Porque nem é que se torce por... Exatamente. O Futo ao Cabo Faro foi fundado em 1996, até à presente data. Já ensinou a mais de 20 mil crianças, jovens e adultos a tocar as produções tradicionais portuguesas. E agora foram lá dentro, buscaram os instrumentos, uma caixa, um boom, um parque de paquetas. E agora vão dar a volta e vão voltar à nova posição e vão aportar os instrumentos para começarmos a seguir com o aquecimento. As orquestras tocam a refar nas escolas são orquestras de cantores portugueses, no seio das quais se aprendem de música tradicional portuguesa. Portanto, bombos e caixas do segundo método, toca a refar. No presente ano coletivo, o toca a refar ensina 800 alunos de 41 formas dos conselhos do Seixal e da Maioitã. O calendário da formação contém o ano escolar e no final do segundo período, cada escola junta as turmas de percussão dos diferentes anos letivos. É o módulo inter-turmas. É a primeira vez que os alunos integram um número muito grande de educadores. Nestas circunstâncias, cada alimento tem de se adaptar a uma grande orquestra. Conselham mais educadores. Nas orquestras, toca a refutar nas escolas, onde a grande audiência compreenda um programa com conteúdos e objetivos bem definidos. Estas orquestras implementam-se na área das expressões em escolas públicas, a partir do segundo ano do primeiro ciclo. Os exercícios técnicos são realizados com regularidade, uma vez por semana, dado que a progressão técnica só se alcança através da repetição regular. Cada exercício de programa é trabalhado individualmente em grupo, proporcionando a cada aluno o acompanhamento necessário à sua própria evolução. Mais ou menos 20 aulas. Vamos fazer uma pequena apresentação de 15 minutos. Estas aulas, os alunos, organizados como uma orquestra de produção, aprendem repertório e técnica de apresentadores tradicionais portugueses, complementados com outros elementos musicais como melodia, harmonia, ritmo, pulsação, divisão métrica, dinâmica e tinte. Estata que sejam positiva ali nas leituras públicas, inclusão sensação objetiva, Tchau. 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 Tchau.